Vamos voltar lá pro rodo de novo, vamos voltar pro Antares de novo Tropa vai quebrar tudo como fizeram a última vez, só não ficaram porque os cana fechou com vocês Basta o mano acordar puto hoje, o toque vem que eles vão lá pro rodo Tropa vai quebrar tudo como fizeram a última vez, só não ficaram porque os cana fechou com vocês Perdemos alguns amigos que se foram daqui, mano Junete, Sagatinho, Manupim, Fininho, Faixa, Vere Uns amigos que se foi criado o rodo, vamos voltar lá pro Antares hoje Vamos voltar lá pro rodo de novo, tropa vai quebrar tudo como fizeram a última vez Só não ficaram porque os cana fechou com vocês, basta o mano acordar puto hoje O toque vem que eles vão lá pro rodo, tropa vai quebrar tudo como fizeram a última vez Só não ficaram porque os cana fechou com vocês Vamos voltar lá pro rodo de novo, vamos voltar pro Antares de novo Tropa vai quebrar tudo como fizeram a última vez, só não ficaram porque os cana fechou com vocês Basta o mano acordar puto hoje, o toque vem que eles vão lá pro rodo Tropa vai quebrar tudo como fizeram a última vez, só não ficaram porque os cana fechou com vocês Perdemos alguns amigos que se foram daqui, mano Junete, Sagatinho, Manupim, Fininho, Faixa, Vere Uns amigos que se foi criado o rodo, vamos voltar lá pro Antares hoje Vamos voltar lá pro rodo de novo, tropa vai quebrar tudo como fizeram a última vez Só não ficaram porque os cana fechou com vocês Basta o mano acordar puto hoje, o toque vem que eles vão lá pro rodo Tropa vai quebrar tudo como fizeram a última vez, só não ficaram porque os cana fechou com vocês Tchau 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 Tchau